Forte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. O gigante da Beira Rio, casa do Rio, casa do Rio, casa do Rio. O árbitro apita e começa a partida. Abriu ali pela direita. Enganou a defesa. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Começaram muito bem hoje. Medida de bola por cima. Chegou na marcação e recuperou a bola. Henrique fez o lançamento para frente. Valência. Passe pelo alto. Passou pelo marcador. Não quis saber de brincadeira. E eles ligaram o contra-ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Olha o lançamento. E a bola fica tranquila com o goleiro. A batida. Olha o gol. O time conseguiu. Empatou. E agora vai para cima. Estava no lugar certo. Na hora certa. Olha, Milton, com essa moleza que deram para ele. Eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira, né? O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Olha a chance. Jogou na frente para ver o que dá. Chutão para frente. Valência. Procurou alguém ali na frente. Meteu a bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Lançamento por entrada. Vem a batida. Gol. E o time conseguiu virar o placar. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Jogada muito inteligente. E acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles agora ganham por um gol. Só faltavam os caras. Viraram o jogo e deixaram. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Internacional. Tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o quê, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Buscou o companheiro pelo alto. Iago Pikachu. Meteu ali pela direita. Jogou na área. Chegou cortando na hora. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. O jogo está parado. Marcado o impedimento. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o chute. Perdeu. Alan Patrick. Está armado. A batida para o gol. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do Diversalho e foi para cima. Eles já recuperaram a bola de novo. Jogou a bola lá para frente. A metida de bola pela direita. Abriu pela esquerda. Acabou com a festa do ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Anderson. Passou muito bem pelo alto. De novo. Foi uma boa finalização. Soltou um pouquinho para entrar. Soltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Iago Pikachu. Alan Patrick. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada entre a marcação. Lá vai ele. De cabeça. Essa quase entrou. Quase saiu o empate. Mas não há tempo para mais nada. Está encerrada a partida. Todo mundo achava que a partida estava a ganha. Vacilaram e tomaram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Internacional. Entrou muito tenso. Sei lá. Parecia que estava morrendo de medo não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. e nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto